Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective, Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular, Santa Mônica, comprometida com você. Já se cadastrou no Cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa! Olá! Estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. Nós já começamos a falar sobre o Outubro Rosa. No mês de outubro nós vamos falar com diversos profissionais da saúde para falar um pouquinho da saúde da mulher. Então nós vamos ter ginecologistas, mastologistas, psicólogos, cirurgião plástico falando de cuidados para a mulher. E se você ainda não fez os seus exames este ano, aproveite esse mês de outubro. Os consultórios estão preparados para te receber. Não existe perigo nenhum de contaminação. As consultas estão espaçadas e os profissionais estão muito bem orientados para orientar suas secretárias. E também a você, na hora que você liga no consultório para fazer os seus exames. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da Unimed Erechim. A Unimed que busca excelência nos atendimentos. Que tem os melhores profissionais em Erechim e também na região. E também do Master Supermercados. Que tem toda a linha de produtos Diet, Light, Fit. E produtos para manter a sua saúde e sua alimentação equilibrada de forma saudável. Hoje nós abrimos este mês de outubro rosa conversando com a doutora Ana Beatriz Ampieri. Que é médica ginecologista. Também atende pela Unimed Erechim. Atende também na rede pública aqui em Erechim. Nós vamos falar um pouquinho desses cuidados importantes. E da importância que tem você buscar a prevenção. Bem-vinda doutora. Olá Sandra, tudo bem? Tudo bem. Mais um outubro rosa e a gente mais uma vez senta para conversar sobre esse tema importante e sempre atual. Que é a nossa saúde, a nossa disposição, o nosso bem-estar. E nós mulheres somos muito ativas e muitas vezes nessa correria do dia a dia esquecemos do principal. Que é ir buscar um atendimento ginecológico. Mas é importante anualmente fazer isso, né doutora? Exatamente. Esse ano, principalmente, no ano de 2020, o outubro rosa é muito importante. Por quê? Porque além de fazer 30 anos desde que iniciou a campanha de outubro rosa, que iniciou em 1990, 2020 foi um ano muito atípico a nível de mundo devido ao coronavírus. E esse ano é um ano que a gente tem que comemorar os 30 anos, mas ao mesmo tempo buscar um alerta para que as mulheres que deixaram de fazer suas consultas, deixaram de fazer seus exames, procurem o médico, procurem as unidades básicas de saúde e façam os seus exames da mama. E façam a mamografia, a ecografia mamária ou outros exames conforme a necessidade. Porque segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer e é uma referência no país, cerca de 20 a 37% de mulheres vão ter câncer de mama a mais do que já estava previsto, devido à falta de procura nesse período da pandemia. Então, realmente, é um mês importante, porque é um ano atípico, onde a gente passou por inúmeras mudanças, inúmeras transformações, onde a chegada do coronavírus fez com que a gente se adaptasse a uma nova realidade, e a saúde sofreu junto. A saúde sofreu muito com isso, onde houve um aumento muito importante de quase todas as doenças pela falta da procura de atendimento. E a mama não ficou de fora. Ainda a gente tem muitas pessoas que não estão procurando as unidades básicas de saúde, que nunca fecharam dentro do município. Desde o início da pandemia, que foi em março, as unidades básicas de saúde sempre ficaram abertas. A gente teve uma restrição de exames, mas agora já está normalizado, e as consultas, inclusive. E nos consultórios médicos, como tu bem falaste, a gente está atendendo de uma forma muito cuidadosa, com os cuidados baseados no que as autoridades da saúde propagam. As secretárias estão muito bem orientadas, e os pacientes, de um modo geral, estão voltando a procurar o consultório. Só que agora, em outubro, a gente quer que isso se fortaleça, principalmente com a mulher, para que ela pense em si, para que ela procure, e principalmente para que ela faça os exames. Onde casos que talvez já até existam, possam ser diagnosticados e tratados efetivamente. Lembrando que o câncer de mama é um dos que mais mata no Brasil, quem sabe no mundo? Exatamente. Fora o câncer de pele, é o primeiro câncer que mais mata a mulher no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul. Então, isso é um outro cuidado que a gente tem que ter. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, havia uma estimativa de em torno de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, e em torno de 5 mil novos casos de câncer de mama no Rio Grande do Sul, para agora 2020. Com essa parada de procura, acredita-se que até 37% das pessoas vão desenvolver câncer. Por quê? Porque não procuraram atendimento. É verdade. Muito se falou, quando se fala em câncer, do fator hereditariedade. Hoje a gente sabe que não é só o fator hereditariedade que causa câncer de mama na mulher. Como é que a gente entende melhor essa situação? Quando eu sou hereditária, tenho um câncer de mama, quando os meus hábitos de vida vão me influenciar? Exatamente. O fator hereditario é muito importante, porque é um alerta para que naquelas pessoas, daquela família onde tem um câncer de mama, comecem a procurar um atendimento mais cedo e se preocupem mais com isso. Mas, em torno de 8% apenas o câncer de mama é hereditário. Mas o câncer de mama, ele é multifatorial. Então, assim, tem a parte da hereditariedade, que é genético, mas existe o hábito de vida. Existem coisas que fazem com que eu tenha mais chance de desenvolver um câncer de mama ou de outras partes do corpo, como, por exemplo, o sedentarismo, que é uma coisa extremamente preocupante e fácil de ser resolvida, porque o sedentarismo não tem custo. Trabalhar o sedentarismo não tem custo. A gente pode simplesmente colocar um tênis e sair a caminhar na rua. Eu já estou deixando de ser sedentária e não estou pagando por isso. A alimentação, então. A alimentação, eu tenho falado com as minhas pacientes a nível de consultório e de unidade básica de saúde também, que a alimentação, quanto mais simples, melhor. Então, a gente precisa voltar para aquela alimentação básica, que é o feijão, que é o arroz, apesar do preço, né? Espero que troque logo esse preço louco. Mas o feijão, o arroz, uma carne, se tiver, um ovo, muita salada, muita verdura. Isso é básico e isso não é caro, comparado com outras coisas. E isso é natural. Então, isso evita que a gente desenvolva processos inflamatórios no nosso corpo e, a partir daí, a gente acaba desenvolvendo um câncer, como o câncer de mama também. Outros fatores que são um pouco questionáveis, mas que acreditam-se através de estudos que ainda protegem a mama, é a amamentação, pelo menos até seis meses de idade, do bebê. Amamentação é uma coisa maravilhosa. A gente teve agora em agosto, o mês da amamentação. E é importante para o nenê, é importante para a mãe, é importante para a família, para a sociedade de uma forma sustentável. E também tem o fator de proteção da mama. Evitar o cigarro, tabagismo, ele é um fator inflamatório no nosso corpo. Ele desenvolve inúmeras doenças. Evitar o excesso de álcool, que também leva a uma diminuição da nossa imunidade. Então, existem vários fatores que a gente pode, no dia a dia, trabalhar para evitar que aconteça o câncer de mama. Sentir um carocinho na axila, pode ser sinal de câncer de mama? Infelizmente pode. A gente pode ter o câncer desenvolvido na mama, em toda uma linha mamária, e inclusive na axila. Então, de repente, um caroço na axila não é nada de grave. Só que a gente precisa ter certeza que não seja nada de grave. Então, é importante que procure o médico, é importante que ele examine, e a partir daí tenha um diagnóstico. Hoje o exame mais seguro é a mamografia? Sempre foi. A mamografia é o exame base, é o exame importante, porque ele detecta precocemente o câncer de mama, antes de que haja formação do caroço, antes que a gente consiga sentir o caroço na mama. Existe uma situação que se chama microcalcificação. É quando vários pontinhos se juntam e vão formar o caroço no futuro. Então, quando há microcalcificação, o câncer é diagnosticado precocemente, o tratamento é efetivo e a cura é praticamente 100%. Não existe outro meio de detectar, além da consulta médica, que é através do TOC, e também através da mamografia. É o mais seguro, mais eficaz e o que vai determinar o tratamento certo? Sim, é o mais importante. Mas existem vários outros exames que, dependendo da situação, dependendo do exame que o médico fizer na hora, ele pode vir a solicitar. Como a ecografia mamária, que é um complemento, a ressonância magnética de mamas também, e a partir daí, se aparecer alguma coisa que chame a atenção como risco, existe a possibilidade de fazer uma biópsia. Feito o diagnóstico, a necessidade do tratamento, que seja iniciado pelo menos até 60 dias a partir do diagnóstico. Que daí o tratamento vai ser mais efetivo e a pessoa vai ter mais chance de ficar melhor e de ter a doença controlada. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial. Já retornamos. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective, Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência. E o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no Cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa! Superar este momento. Em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho. É um propósito. Uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, para saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o Senhor está de alta, Ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da Santa Mônica Imagem. Então na hora de fazer os seus exames de imagem, não deixe de procurar a Santa Mônica Imagem. E também do Master Supermercados que tem uma linha completa de alimentos, diet, light, fit, alimentos para que você tenha uma saúde equilibrada. Pois é, através da alimentação que o nosso corpo responde a todos os nossos estímulos, que nos dá energia, nos dá capacidade para viver intensamente o nosso dia a dia e viver com saúde e tranquilidade. Nós estamos conversando com a doutora Ana Beatriz Ampieri, falando um pouquinho sobre a importância do Outubro Rosa neste mês, a importância de você, mulher, procurar o seu atendimento médico, fazer os seus exames de rotina para evitar qualquer doença no futuro. Lembre-se, a prevenção ainda é o melhor remédio. Doutora, mulheres que têm prótese de mama, qual a influência com o câncer de mama, com tudo, com o nosso seio? Com todo o contexto, né? Então, a prótese de mama, muitas vezes, faz com que a mulher não procure o atendimento para a realização de mamografia. Porque pensa que pode estourar o silicone e pensa que vai doer muito e que quem tem prótese de mama não tem risco de câncer de mama. Então, gente, a verdade não é essa. Na verdade, o que acontece? Prótese de mama, hoje em dia, ela é colocada atrás do músculo e a mama não é retirada. As mulheres continuam com a sua mama, com as suas glândulas e a prótese é colocada atrás do músculo. Então, essa pessoa pode e deve fazer a mamografia. A mamografia não vai influenciar, não vai deslocar, não vai estourar e vai ter a capacidade de fazer o diagnóstico caso essa pessoa tenha algum problema. Então, quem tem silicone deve procurar o médico e deve fazer a mamografia ou outros exames conforme ele indicar. Então, silicone e mamografia andam juntos. É importante que a gente se conscientize. Porque hoje há um aumento muito importante de silicones na mama. As mulheres estão buscando mais. Isso é positivo porque melhora muito a autoestima. Só que é importante não deixar a saúde de lado. Com certeza. Silicone não protege a mama contra o câncer e mas silicone não evita que se faça exames que vão diagnosticar o câncer de mama. É verdade. E falando um pouquinho do exame, é a partir dos 50 anos ou antes a gente já deve começar a se preocupar com esse exame? Pois é. Existem duas referências no nosso país. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Radiologia, eles indicam a mamografia a partir dos 40 anos uma vez ao ano. Independente se tem ou não câncer de mama na família. Segundo o Instituto Nacional do Câncer que vem através do Ministério da Saúde indica a mamografia a partir dos 50 anos aos 69 uma vez a cada dois anos. Por que isso? O Inca diz que se tiver algum carocinho na mama ou uma micro calcificação e que essa micro calcificação esse carocinho seria subclínico nunca iria se manifestar no momento que a gente faz o diagnóstico precocemente a gente acaba intervindo precocemente e às vezes fazendo uma mastectomia às vezes tirando uma mama ou levando a uma radioterapia uma quimioterapia que são tratamentos importantes mas exaustivos de uma pessoa que não deveria ser feito. Então a alegação tanto de um lado quanto de outro é baseado em evidências científicas. mas eu como ginecologista solicito a partir dos 40 anos anualmente e aí cada caso é analisado para ver qual é o tratamento caso aconteça. Mulheres que têm câncer de mama na família a gente pode até fazer o primeiro exame de base mais precoce a pessoa procura a gente orienta se tem interesse se faz mas o ideal independente de ser Sociedade Brasileira de Mastologia ou INCA o importante é que a pessoa procure o médico e a partir daí ele oriente qual é o melhor a melhor época de fazer o seu exame. Ultimamente a gente tem ouvido muito falar de casos de câncer de mama em meninas muito jovens inclusive. Exatamente. E nem sempre é fator hereditário. É, exatamente. E aí? Isso que é aí existem duas versões para o caso. Sim. Uma é que essa situação poderia ser subclínica nunca poderia se manifestar como exames foram feitos precocemente apareceu e a pessoa acabou indo a um tratamento às vezes extremamente agressivo e outro que devido a essa mudança de hábitos da nossa vida onde tudo é rápido onde a comida tem que ser já prontinha onde a gente compra tudo já elaborado aumente onde o nosso sedentarismo é maior onde tudo isso faça com que seja mais precoce o aparecimento do câncer de mama Principalmente o estresse o estresse ele é companheiro de várias doenças É verdade Reposição hormonal causa câncer de mama? Então estudos dizem que sim reposição hormonal e câncer de mama tem uma relação muito estreita hoje a gente procura fazer uma reposição hormonal em pessoas e mulheres na menopausa que tem sintomas muito importantes aquela pessoa que realmente é bem analisada e que tenha todos os outros exames normais e que a gente consiga tratar pelo menos por um período para aliviar os sintomas da menopausa que às vezes são muito agressivos mas segundo evidências científicas câncer de mama tem relação direto com reposição hormonal então a reposição hormonal a gente pode deixar de lado e a paciente na menopausa que tenha sintomas que sejam mais leves a gente consegue tratar e acompanhar com outras medicações pois essa esse tratar e acompanhar com outras medicações tem mulheres que sofrem com aqueles fogachos de acordar à noite desesperadas com calorão e no mesmo instante já começa aquele frio esses medicamentos eles são a longo prazo ou a pessoa usa por exemplo seis meses e o problema se resolve é que a sintomatologia da menopausa ela não é permanente ela é mais intensa numa transição quando eu estou produzindo hormônios femininos e aí o meu ovário começa a diminuir a produção e ele começa a entrar em falência ele começa a ficar pequenininho e o hormônio começa a diminuir aí nesse período eu começo a ter essa sintomatologia toda eu tenho aqueles calorões que daí daqui a pouco é aquele frio intenso tipo um calafrio mais irritabilidade não consigo dormir de noite durmo e acordo de madrugada fica a madrugada inteira acordada então existem vários sintomas que a gente pode controlar nesse período da transição e que o tempo a ser usado a medicação depende muito de como essa pessoa vai evoluir não existe um tempo determinado agora reposição hormonal sim que já é uma situação diferente é uma situação mais delicada então a gente procura usar num tempo determinado onde estudos dizem que naquele período não aumenta tanto o risco de outras doenças mas há muitos outros sintomas inclusive fitoterápicos tem se usado muito a gente usa conforme a necessidade e às vezes até a longo prazo porque o fitoterápico na verdade ele é um antirradical livre então ele vai te ajudar em muitas outras situações e não apenas nos sintomas da menopausa nós falamos bastante sobre a questão das mamas mas também existe outro câncer que pode acometer as mulheres que é o de colo uterino e os exames precisam ser feitos o Papa Nicolau precisa ser feito não tem como não fazer esse tipo de exame exatamente o câncer de colo de útero é outro câncer feminino que é muito agressivo e que apesar de toda a prevenção que a gente tem através do famoso preventivo do cito patológico ainda existe muitas pessoas ainda procuram em estados adiantados e que às vezes leva até uma mutilação da mulher onde a mulher é extremamente jovem e que acaba tendo que fazer uma retirada do útero então é um alerta também é importante saber que quando vai fazer a consulta já fazer a parte da mama e a parte do colo do útero é verdade nesse mês de outubro que a gente está entrando agora essa semana as mulheres precisam tirar o seu tempo se não tiver um plano de saúde tem as unidades básicas tem alguns tratamentos que o SUS também custeia tem que procurar o atendimento médico exatamente moramos numa região onde temos todo o atendimento médico para câncer de mama desde a consulta desde a biópsia que é para ter a confirmação se há um câncer ou não os exames que se faz antes o tratamento cirúrgico e o tratamento radioterápico e o quimioterápico e também a hormonioterapia então aqui em Erestim a gente tem a sorte de ter um complexo de alta resolução onde o câncer ele é bem conduzido para que tenha ótimos resultados que a gente consiga ter um controle muito bom da doença se não conseguir chegar a uma cura então não há motivo para realmente não procurar as pessoas podem buscar as unidades básicas podem buscar os consultórios médicos porque estamos num período de atendimento os consultórios voltaram a trabalhar as unidades sempre trabalharam e os exames começaram a ser feitos rotineiramente então agora esse mês de outubro é o mês da gente chegar deixar o cansaço de lado deixar a pandemia de lado e pensar esse mês o meu foco é evitar o câncer de mama e a partir daí procurar as unidades básicas ou consultório para que possam ser feitos os exames necessários embora a gente não vá ter campanhas efetivas em virtude da pandemia mas os profissionais da área da saúde todos estão abertos para orientação nenhuma mulher vai passar por esse problema por falta de orientação exatamente é exatamente isso é importante o primeiro passo tem que ser dado pela mulher ela precisa sair da aquela área de conforto e procurar o atendimento procurar o atendimento para prevenção a gente busca e a gente preza pela prevenção então é importante que a gente vá que a gente descubra se tem alguma doença antes que essa doença nos atrapalhe o resto da vida e que a gente consiga ter o controle sobre essa doença e não ela sobre o nosso corpo doutora obrigada por ter vindo aqui conversar com as nossas telespectadores falar de saúde que é muito importante a gente sempre está falando e nós mulheres embora a nossa vida seja corrida que a gente tenha um monte de função mas é importante que a gente tenha esse tempo também para olhar para nós mesmas para olhar para a nossa saúde muito obrigada nada Sandra obrigada a vocês obrigada pela participação e com certeza eu espero que esse mês apesar de que a gente não consiga reunir as pessoas fazer as palestras como foi sempre feita é importante que as mulheres se liguem e é importante que as empresas os órgãos públicos aqui em Erechim iluminem a cidade de Rosa no mês de outubro para que? já que a gente não consegue ter aquela aglomeração de pessoas que seja um alerta que as pessoas olhem aquela iluminação rosa e procurem descobrir porque que está iluminado de rosa e a partir daí procurar o atendimento e a todos vocês cuide-se neste mês de outubro procure a sua médica de confiança procure o seu médico faça os seus exames prevenção é o melhor remédio boa noite uma nova tecnologia em tomografia computadorizada soma Tom Perspective Dual Energy 128 canais demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular Santa Mônica comprometida com você Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto